Fala, tanquinhos! Tudo bem com vocês aqui no nosso canal, nossa lista VIP de transmissão do Telegram? Então, a gente está compartilhando com você esse vídeo do metabolismo lento, três dicas para aumentar o metabolismo, juntamente com a versão em texto no nosso site, por um motivo. Acontece que no último domingo a gente fez uma live para os nossos alunos da nossa mentoria, da nossa comunidade tanquinho, a turma de desafio, nossa oitava turma. E nessa live, que a gente falou sobre alguns assuntos e respondeu as perguntas de quem estava online, houve um questionamento a respeito de metabolismo lento. E aí a gente fez uma discussão aprofundando sobre esse assunto. E qual que foi a nossa visão sobre isso? Quais foram os pontos que a gente abordaram sobre isso? Foram os seguintes. Em primeiro lugar, que realmente existem algumas pessoas que vão ter mais facilidade para emagrecer, por exemplo, e mais dificuldade para ganhar peso e outras que vão ser o contrário, que vão ter mais facilidade para ganhar peso e menos facilidade para perder esse peso. E a gente aqui está falando tanto na forma de gordura quanto mesmo na forma de músculos. Por exemplo, eu e o Gui. O Gui tem mais facilidade de acumular gordura, mas também mais facilidade de ganhar massa muscular. E ele tem mais dificuldade de perder a gordura que ele acumula também. Eu, por outro lado, dificilmente ganho peso. Isso tanto na forma de gordura quanto na forma de músculos. Tenho mais dificuldade do que ele. E isso acontece com inúmeras pessoas, né? Tem diferenças. É por isso também que a velocidade de emagrecimento varia tanto de uma pessoa para outra, por diversos fatores, inclusive por conta do metabolismo. A gente não está falando que o metabolismo não é importante, mas o que a gente quis falar na live é que o metabolismo pode ser lento ou pode ser rápido quando você compara com outras pessoas, né? Porque se você não fizer a comparação com outras pessoas, o seu metabolismo vai ser simplesmente o seu metabolismo. Mas aí quando você faz a comparação, ele vai ser lento comparado com o de algumas pessoas e pode ser rápido comparado com outras pessoas que tenham um metabolismo mais lento que o seu. Mas fato é que independentemente do seu metabolismo ser acelerado, ser lento, ter diminuído por causa da idade, a questão é que ele é o seu metabolismo. E dado que essa é uma condição que não tem muito como você modificar, você tem que jogar conforme as regras do seu jogo ou emagrecer conforme o metabolismo do seu corpo. O que a gente quer dizer com isso é que o metabolismo não pode ser utilizado como uma desculpa para você não fazer o que você sabe que tem que fazer. O que a gente quer dizer com isso é que independente do metabolismo ser rápido ou ser lento, o que você tem que fazer para emagrecer é a mesma coisa, que é comer comida de verdade, pouco processada e baixa em carboidratos. Não vai fugir disso. Quem tem um metabolismo muito rápido e quer emagrecer, vai comer isso. E quem quer ganhar saúde, vai comer isso. E quem tem um metabolismo lento e quer perder peso e ganhar saúde, vai comer dessa forma também. Não tem como fugir. Então você vai basear sua alimentação em carnes, ovos, peixes, folhas, legumes, hortaliças, enfim, tudo isso que a gente fala tanto por aqui, não é mesmo? Então, e a gente fez questão de reforçar isso porque a gente já ouviu pessoas dizer ah, nem adianta eu fazer dieta porque eu não emagreço, meu metabolismo é lento. E isso simplesmente não é verdade. Pode ser sim que você demore mais tempo para perder 5 quilos do que outra pessoa, mas você só vai perder esse peso se você fizer as coisas corretas, se você se alimentar da maneira correta, da maneira que seu corpo espera que você se alimente. E também uma outra comparação que a gente fez foi com o seu metabolismo comparado com você mesmo. Por exemplo, uma pessoa de 150 quilos, quando ela vai emagrecendo, o metabolismo dela vai diminuindo. É claro que vai. Por quê? Você percebe que o seu corpo, um corpo de 150 quilos, demanda muito mais energia para se manter vivo do que um corpo de 75 quilos. Então é natural também que o metabolismo vá diminuindo conforme as pessoas vão emagrecendo. E é por isso também que é mais difícil perder os últimos quilinhos do que é perder os primeiros quilos. E é por isso também que às vezes você pensa, nossa, a fulana perdeu 10 quilos em um mês de dieta e eu só perdi 2 quilos. É, mas a fulana tem que eliminar 80 quilos para estar no peso normal e você só tem que eliminar 10. É muito melhor perder 2 quilos só tendo que eliminar 10, né? Então é mais ou menos por aí a nossa discussão sobre o metabolismo. E para finalizar tudo isso, existe esse texto e esse vídeo da mensagem acima, que são de como acelerar levemente o seu metabolismo. Não é que você vai adotar essas dicas e seu metabolismo vai aumentar em 200% e você vai começar a perder gordura como louco. Não é assim, são algumas dicas para ajudar a dar uma pequena acelerada no metabolismo, mas nada que vá mudar do vinho para a água ou da água para o vinho os seus resultados. Tá certo? Então era a respeito disso que eu queria discutir com vocês aqui hoje. Queria passar essa visão a respeito de metabolismo. E concluindo e resumindo, metabolismo vai ser diferente de uma pessoa para outra. Não se compare, independentemente do seu metabolismo, as medidas que você deve tomar para emagrecer e ganhar saúde são as mesmas. Comida de verdade, pouco processada, baixa em carboidratos. Tá certo? Espero que você tenha um ótimo final de dia. Um forte abraço!